Olá! Meu nome é Aurora, Aurora Martin Weber. Eu irei contar para vocês a história do meu pai, Aaron Miller Weber, um grande e real caçador de lobisomens. As histórias que contarei estão escritas numa espécie de diário que encontrei e lerei para vocês sempre em primeira pessoa, para que sintam como se ele mesmo estivesse contando. Acho que isso levará vocês para dentro das aventuras dele, assim como fez comigo. Meu diário de caçador, por Aaron Miller Weber. Hoje é o primeiro dia que escrevo em você. Talvez o primeiro de muitos que irei escrever como como me tornei o homem que sou hoje. Parei de ti minha companhia e assim não enlouquecerei minha solidão, uma vez que as pessoas não têm se mostrado preparadas para ouvir ou viver tudo o que tem acontecido. Mas há aquelas que acreditam e elas querem sempre saber como me tornei um caçador. Eu respondo que há muitos motivos para que isso aconteça. Eu não sou o único no mundo. Já vi companheiros estarem nessa vida por ter fascinação, outros por hobby, alguns por curiosidade apenas. A grande maioria veio mesmo pelo dinheiro. Mas há os que, assim como eu, vieram atrás de vingança. Homens e mulheres comuns que levavam a vida sem sequer acreditar em nada sobrenatural. Até o momento em que viu alguém que amava ser atacado e morto por alguma criatura. A dor faz parte do luto, mas ninguém diz que a vingança pode ser redentora e que também deveria ser um dos estágios nesse processo. Eu sei que nenhum dos nossos entes queridos são devolvidos a nós depois de mortos por essa criatura do inferno. Mas preciso confessar que tê-las na mira de nossas armas é compensador. Porém, antes de dizer quem sou hoje com mais detalhes, vou falar sobre quem fui antes que tudo isso começasse. Me chamo Aaron Miller, como já disse. Sou alemão, nascido no ano de 1960, numa pequena e simples fazenda em Marburgo, na Alemanha. Por volta dos meus 13 anos, meus pais e eu viemos morar no Brasil em busca de uma vida melhor. Naquela época, o Brasil recebia muitos estrangeiros no intuito de contribuirmos na industrialização do país. Logo, meu pai arranjou um emprego como operário e nos instalamos numa colônia que ficava no sul do país, chamada São Leopoldo, exatamente no Rio Grande do Sul. Em 1978, no auge dos meus 18 anos, eu já tinha uma boa casa e salário decente. Mesmo sendo jovem, sempre ajudava meu pai nas lutas diárias e, como se era de esperar, me apaixonei por uma linda jovem que se chamava Norma. Ela também era filha de alemães, a jovem mais bela daquele lugar. Os cabelos dela eram encaracolados numa cor de mel que se estendiam até a cintura. Assim como todas as mulheres da minha família, os olhos dela eram azuis como o céu e a pele branca como a neve. Era alta e de corpo magro. Porém, o que me encantou naquela camponesa foi o mais lindo e sincero sorriso que alguém já tinha me dado. Naquela época, eu também não ficava atrás em se tratando de beleza. Aos 18 anos, eu já tinha alcançado 1,80m de altura e os trabalhos na lida do campo me deixavam muito forte. Meus olhos também eram azuis e faziam as moças brasileiras se apaixonarem com facilidade, mas foi uma moça da minha terra que meu coração escolheu. Eu amei Norma desde o primeiro momento em que a vi. Ela também se apaixonou e um ano depois nós estávamos nos casando. Nós sonhávamos em sair daquela colônia ter nosso próprio canto com mais privacidade. No entanto, meu pai dizia que era preciso esperar juntar recursos primeiro. Eu mesmo muito jovem sempre ouvi os conselhos do meu pai pois o respeitava e amava muito. Então aceitei passar aquele primeiro ano morando com eles. Nós éramos muito felizes no casamento. Nosso amor era muito grande um pelo outro. Infelizmente, com apenas dois meses de casado, meu sogro adquiriu uma forte gripe e não resistiu. Norma ficou muito abalada pois uma semana depois a mãe dela teve uma parada cardíaca e faleceu também. Nós ficamos sem chão. Sorte que tínhamos um ao outro para nos amparar porque meu pai, seis meses depois, sofreu um terrível acidente na colônia que lhe tirou a vida. Nós nos perguntávamos o motivo daquilo tudo estar acontecendo em tão pouco tempo. Parecia que o mal havia se abatido contra a nossa família. Naquele momento, eu ainda desconhecia o que era maldade. Mas ela, no entanto, ainda se manifestaria para nós. Completamos um ano de casamento e levávamos nossa vida felizes por termos um ao outro nós lidando com nossas perdas como podíamos. Permanecíamos na fazenda pois eu cuidava de minha mãe. Mas uma semana depois do nosso aniversário de casamento, minha mãe também faleceu. Os médicos não deram uma causa para a morte dela. Mas eu acredito que foi desgosto pela vida solitária sem meu pai. Pois ela perdera de uma única vez o amor, o melhor amigo e o companheiro de toda uma vida. Aquilo foi o fim para Norma e eu. Não havia mais nada que nos segurasse ali. Além da dor de ver toda a nossa família enterrada. Juntamos todas as nossas economias e compramos então um pedacinho de terra ali mesmo no Rio Grande do Sul. Era um lugar afastado com umas três casas apenas e com uma boa distância de uma para a outra. Um pequeno sítio que logo se tornaria nosso lar. Em 1982 fazíamos três anos de casado e a felicidade parecia ter finalmente se tornado plena. Nós tirávamos nosso sustento do próprio sítio e Norma e eu esperávamos nosso bebê. Estávamos radiante. Nas manhãs de sábado eu e minha esposa íamos até a venda que ficava uma hora de onde morávamos. Pelo caminho passávamos pela casa de um senhor chamado Reide e também pela casa de seu Bento e de seu Álvaro. Eram as únicas três casas que tinham próximas a nós. Quando nos aproximamos da casa do senhor Reide ouvimos parado olhando a cerca de sua fazenda que estava totalmente destruída. Com ele estava seu Álvaro ajudando a consertar. Paramos nossa carroça e lhe oferecemos a ajuda. Bom dia, senhor Reide. O que houve por aqui? Perguntei ao homem que logo me respondeu. Bom dia, filho. A gente não tem como saber. Foi alguma criatura que passou aqui e fez essa ruaça. Veja lá. Levaram meus animais e arrebentaram com todas as cercas. Senhor Reide estava com um olhar desolado. Enquanto apontava para o quintal de seu sítio tinha uns bichos mortos lá mas eu não consegui ver quais eram. Pareciam galinhas. Eu observei que a cerca de seu Reide era de material muito resistente e estranhei aquilo. O que será que pode ser, gente? Meu Deus, que coisa horrível! Falava Norma assustada e temendo por nosso sítio também. Seu Álvaro então nos contou algo mais curioso ainda. Ué, anteontem algo estava rodeando meu galinheiro também. Daí eu saí para ver o que era e vi uma coisa grande correndo. De longe parecia até um urso, sabe assim, negro como a noite? Eu não fui ver mais de perto porque com medo não quis arriscar. Os homens faziam as amarrações enquanto eu esticava o arame. Nenhum sabia que animal era. Me despedi deles e voltei para a carroça. Um pouco preocupado mas não achei que fosse nada tão sério. Ao chegar na venda todos estavam comentando o ocorrido. Seu Bento era mais um que morava próximo de nós e ele era o que mais falava. Eu então lhe perguntei se ele sabia do que tinha acontecido e ele disse que diferente dos outros ele sabia muito bem quem estava atacando por ali. Eu fiquei de fato muito interessado pelo que ele tinha visto. E que animal é esse senhor Bento que está causando todo esse transtorno por aqui? O homem me olhou e me respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. O pior e mais temido de todas as criaturas Arão. Um lobisomem. Todos ali caíram na gargalhada. Até eu dei um pequeno sorriso desacreditando. Eu era um homem muito crente em Deus mas em relação a coisas como lendas eu era muito cético. balancei a cabeça em desaprovação e seu Bento olhou para mim me dizendo Você não acredita, né? Pois tome cuidado, viu? Pois todas as três fazendas perto de sua casa já foram atacadas e a sua provavelmente será a próxima. Você tem que se prevenir, filho. Sua mulher está com o bebê na barriga. Tome mais cuidado, reforce a proteção da sua casa. Se eu fosse você eu já teria até feito isso. Eu me virei e quando ia saindo da venda um homem um pouco mais baixo que eu me parou e perguntou para mim Você não acredita neles, rapaz? Eu balancei a cabeça e respondi que não então ele olhou para a norma que ele esperava na carroça e depois me alertou Pois você deveria acreditar não por você mas por eles Eu assenti e pedi licença mas quando eu ia embora da venda novamente o homem me parou e perguntou outra coisa Você tem armas em casa, meu rapaz? Mesmo estranhando as perguntas daquele homem eu lhe respondi que sim Eu tinha uma velha espingarda que fora de meu pai mas quando lhe falei sobre a arma que tinha ele riu Isso não fará sequer cócegas nessa criatura meu jovem Então estranhamente o homem enfiou em minha cintura algo pontiagudo de porte médio Eu levei a mão para retirar aquilo e ele falou para mim Não tire daí filho você não tem nada a perder Apenas leve com você se não precisar não use mas caso contrário eu lhe asseguro que poderá fazer muita falta Depois ele saiu da venda sem deixar que eu dissesse qualquer coisa Aquela conversa lá de dentro havia me deixado tenso Fui até a carroça e beijei Norma e depois acariciei sua barriga Fiz todo o caminho de volta em silêncio e preferi não falar nada com Norma para que não lhe preocupasse Chegamos ainda cedo no sítio e ela foi preparar o almoço Eu fui dar uma olhada nos animais e checar minha cerca pois a conversa havia me preocupado um pouco Eu reparava como estava tudo em ordem quando de repente ouvi uma voz falando comigo Olá você poderia me ajudar? Quando me virei vi uma jovem de pele pálida e cabelos negros Ela sorriu para mim e eu percebi que ela estava muito suja Desculpe te incomodar moço mas eu estava de passagem pela cidade quando meu transporte foi atacado por alguma criatura Eu consegui fugir e fiquei escondida na mata mas estou com muita fome e sede você pode me ajudar? Algo em mim dizia que eu não deveria fazer aquilo mas eu tinha um coração bondoso naquela época que teimava em ajudar Pedi então que ela esperasse um pouco e fui até minha casa Falei com Norma que fizesse um prato para a garota e que ele separasse frutas e um recipiente com água Eu tinha pressa Minha intuição dizia que aquela jovem não podia ficar por perto Norma fez o que eu havia pedido e me entregou o embornal Antes de sair eu lhe falei que não saísse de casa e que não viesse atrás de mim Fui até a moça que me esperava do lado de fora do sítio e entreguei a ela aquele alimento Eu lhe dei também um dos meus cavalos e falei que se ela cavalgasse em linha reta pela estrada que dali a uma hora chegaria num vilarejo Lá com certeza alguém poderia ajudá-la mais que eu Eu preferi dar um cavalo até aquela mulher na minha casa O motivo daquela repulsa eu ainda não sabia dizer qual era Quando ela ouviu eu dizer a palavra vilarejo ela se virou pra mim com olhos voltados pra estrada Vilarejo? Você tá me dizendo que tem um vilarejo aqui nas redondezas? Então eu lhe respondi Sim, tem moça Fica pra frente a uma hora daqui como eu disse Então ela falou de forma estranha que só contribuiu com minhas más impressões E tem muitas pessoas por lá Há crianças também? Me assustei com a pergunta Mas antes de questioná-la ela já estava se montando no cavalo e agradecendo Muito obrigada por tudo, moço É essa a moça do embornal, Aaron? Perguntou Norma surgindo do nada por trás da gente A mulher se virou pra minha esposa e a encarou com um olhar profundo que me arrepia até hoje só de lembrar Ela parecia hipnotizada quando eu vi a barriga de Norma com o bebê Eu senti um arrepio correr no meu corpo ao ouvi-la falando Parabéns aos papais Depois ela deu um sorriso e desceu do cavalo Norma também estranhou porque ao contrário do povo do vilarejo aquela era uma estranha e não sabia da gravidez de Norma Minha mulher era uma mulher magra por isso a barriga ainda não era notável Sem contar que o vestido que ela usava naquele dia disfarçava ainda mais a gravidez Minha esposa muito educada agradeceu tocando a barriga A jovem perguntou nossos nomes e minha esposa se desculpou por mim Você ainda não nos apresentou? Me desculpe, moça Meu nome é Norma e o do meu marido é Aron Desculpe Ele não é sempre assim mal educado mas devido ao que está acontecendo em nossa vila ele anda meio disperso Falou Norma olhando para mim Então a mulher quis saber que acontecimentos eram aqueles e se tinha a ver com a criatura que atacara o transporte dela Norma lhe contou sobre os ataques do animal enquanto aquela mulher não tirava os olhos dela Que tipo de animal será que faria uma coisa dessas, hein? Minha esposa não parava de falar um minuto sequer o que já me incomodava Estão dizendo que é um lobisomem A mulher olhou para minha esposa e falou com um sorriso de lado e ainda com um olhar fixo nela Você acredita nisso, Norma? Nesse tipo de criatura? Porque está muito claro que ela não existe não é mesmo? Que é apenas um mito Eu olhei para Norma estranhando e então lhe perguntei Como você sabe disso tudo? Pensei que tinha ficado me esperando na carroça Minha mulher me falou Eu fiquei, amor Só que a cidade toda está comentando as coisas que o seu Beno está falando por aí Então a mulher desconhecida subiu no cavalo novamente e se despediu O papo está muito bom, gente mas preciso ir Eu tenho que chegar ao vilarejo Fique conosco para o jantar Convidou minha mulher Eu me coloquei à frente dela ouvindo todos os meus instintos A moça tem pressa, Norma Deixa eu ir A mulher riu da forma como eu reagir Louco que ela fosse embora dali Meu nome é Tessa, moço E não se preocupe Falou olhando fixo ainda para a barriga de Norma Eu envie seu cavalo de volta logo que for possível Um calafrio me consumia todas as vezes que ela olhava para o meu bebê Algo me dizia que a intromissão da minha esposa iria custar muito caro para nós três Eu ainda não sabia mas eu veria Tessa novamente mas não como uma mulher Eu a veria na pior forma que uma criatura do mal é capaz de se manifestar Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces pode se tornar um lobo quando o acônito florescer e a lua de outono brilhar Kurt saia de Omar Diário de um caçador parte 2 por Aaron Miller Weber Ficamos observando aquela moça montada em nosso cavalo aos poucos desaparecer pelos baixos dos relevos da estrada de chão que a levaria para o vilarejo Norma ainda observava ao longe quando me falou Pobre moça Aaron deve ser ruim não ter ninguém andar sozinha na estrada fora pra onde será que ela vai depois? Eu apenas balancei a cabeça indicando que eu não tinha a menor ideia Bom vamos almoçar disse minha mulher me puxando e mudando de assunto A sensação ruim que eu tivera com a presença daquela mulher ainda continuava em mim mesmo ela já tendo partido Meu coração ficava acelerado e minhas mãos suavam Eu estava tendo medo mas eu nem sabia do que Sentados na mesa fizemos nossa refeição em silêncio Norma percebendo aquilo suspirou em um momento e quebrou o silêncio Ok já chega Senhor pode me falar porque está aborrecido comigo? Eu estava de fato e ela me conhecia então eu lhe respondi Pensei ter te pedido que não fosse atrás de mim Norma Ela riu e me falou Sério? É por isso? Amor eu fiquei curiosa para conhecer a tal moça misteriosa que deixou meu esposo tão preocupado Você não ficaria também no meu lugar? Norma eu não estou brincando A gente não conhece essa mulher não sabemos de onde ela vem e muito menos do que pode fazer Novamente ela riu dessa vez ainda mais alto Amor Por que isso tudo? É só uma passante da estrada O que você está com medo? Que ela seja um lobisomem nos ataque? Por favor Não me diga que acreditou nas histórias do seu bento Essas criaturas não passam de folclore Aron Falou ela já ao meu lado me abraçando pelos ombros Não se preocupe Ela é só uma pobre moça Viu o estado dela? Deve ter inventado a história do transporte pra gente ficar com pena e lidar de comer Então ela me puxou pra junto do seu corpo e me deu um forte abraço Vamos amor Nós já sofremos tanto que ficamos inventando essas coisas na mente Tá na hora da gente ser feliz Tenta não pensar em desgraça Nos dê a chance de aproveitar a felicidade que estamos vivendo Veja Tivemos a sorte de encontrar um ao outro Teremos um lindo bebê em breve já temos um canto só nosso O que mais poderíamos desejar? Vamos esquecer esses boatos bobos sem sentido Não vamos perder nossa paz por causa deles tudo bem? Norma tinha aquela capacidade de me tirar todo tipo de preocupação Todos os meus sentimentos ruins desapareciam com as palavras da minha doce e amada Norma O restante do dia me ocupei com as lidas do campo e isso me levou a esquecer o ocorrido de mais cedo Já era de tardezinha quando minha amada esposa chamou dizendo que a janta estava pronta Cuidei de encerrar as atividades daquele dia e entrei Tomei um banho demorado e depois me sentei à mesa agradecendo a refeição Jantamos e começamos a conversar sobre o quanto o sítio estava crescendo Depois que terminamos eu ajudei Norma a lavar a louça da janta Como sempre fomos pra varanda conversar Fazíamos aquilo todos os dias Nós falávamos sobre tudo sobre o sítio sobre como ia ser quando o bebê chegasse Falamos dos nossos planos pro futuro Rimos juntos até que o cansaço chegou e resolvemos nos deitar Fizemos nossas preces então e pegamos no sono Estar ao lado de Norma era muito bom Eu sequer me lembrava do ocorrido de mais cedo Tinha esquecido desse fato completamente Mas esquecer foi o meu pior erro Em certo momento da madrugada despertei com muita sede Norma dormia num sono profundo um dos sintomas que a gravidez havia lhe dado de presente Me levantei fui até a cozinha bebendo um pouco de água mas quando olhei pela janela percebi uma certa movimentação dos animais Eles pareciam muito agitados Olhei no relógio e vi que se passava de uma da manhã Voltei pra cama pois logo eu teria que me levantar pra lida no campo Cada momento de descanso valia ouro Já na beirada da minha cama ouviu que pareciam trotes e relinchos de cavalo Eu estranhei aquilo pois eles estavam todos presos Levantei pra ver o que acontecia Tomei um baita susto quando vi brisa no quintal A égua que havia dado aquela estranha Eu imaginei que nunca mais fosse ver o animal Olhei ao redor e não havia ninguém Então eu fui até lá e lhe acalmei Depois lhe perguntei Como você chegou aqui hein Cadê a moça que estava com você e por que agora em plena madrugada com toda essa escuridão Eu lhe perguntava numa retórica enquanto ela se aconchegava nas minhas mãos De repente um arrepio me consumiu e o medo de mais cedo me voltou com toda a força Prendi brisa ali mesmo nos arredores da casa e entrei Fechei a porta com pressa e quando me virei estava Norma quase me matando de susto Ela estava na entrada do corredor com o rosto sonolento e me perguntava o que havia acontecido Suspirei e já ia lhe falar quando outro susto me acelerou o coração Agora alguém batia muito forte na porta com uma voz de choro nos pedindo para entrar Norma caminhou na direção da porta incrédula Tessa Segurei seu braço de imediato mas ela se soltou Aron o que você está fazendo é a voz da moça nos está ouvindo aconteceu alguma coisa Ela deu mais um passo e eu dessa vez passei a sua frente a impedindo Eu lhe pedia que fizesse silêncio Nesse exato momento o pedido de socorro e as batidas na porta deram lugar a uma risada macabra que fez nossos sangues gelarem Ouvi um barulho como se algo estivesse se quebrando e junto ouvimos gemidos de dor Porém aquilo não foi o pior Depois de um breve silêncio um rosnado rouco veio alto do nosso quintal e invadiu nossa sala Nossos olhos estavam vidrados um no outro apavorados quando um ruivo cortou todo o silêncio do sítio Norma se colocou a rezar imediatamente segurando forte nas minhas mãos Aron você está ouvindo isso o que está acontecendo Puxei minha mulher para perto de mim numa tentativa de protegê-la e então fortes pancadas na porta foram acontecendo percebendo que ela viria ao chão corria empurrando Norma para o nosso quarto Ela chorava desesperada e eu ficava tentando lhe pedir silêncio Shhh amor por favor não grita não grita Ela segurava o pânico o máximo que podia enquanto eu arrastava o que dava para trás da porta Os barulhos finalmente cessaram mas em seguida os animais se descontrolaram eles estavam sob ataque Abracei minha mulher no canto do quarto enquanto lhe acalmava dizendo Calma ele está atacando os pobres animais quando se saciar vai embora como fez no sítio do Sr. Reyes Percebi que meu coração cortava ao pensar nos bichinhos lá fora mas eu não podia deixar minha mulher e meu filho ali para afugentar aquela criatura Norma começou a chorar me dizendo É mesmo um lobisomem? Eles existem então, Aron? Eu não tinha visto ainda mas eu não era tolo de desacreditar numa hora daquelas Amor Tessa está lá fora sozinha É ela que deve estar sendo atacada Meu Deus Norma era bondosa demais para entender o que estava acontecendo ali O nervosismo pelas palavras dela fez com que eu gritasse Você não está vendo, Norma? Você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui? Minha mulher me olhou assustada por minha reação algo que eu nunca havia feito na vida Aron do que você está falando? Essa coisa lá fora é a mulher estranha que ajudamos É a mesma pessoa, Norma Não pode ser Aquela pobre moça indefesa Isso é impossível Ela continuava negando com a cabeça Então eu lembrei de algo que meu pai havia me dito quando criança e falei pra ela olhando pela janela enquanto tentava ver alguma coisa Até mesmo um homem do coração puro que a noite faz as suas preces pode se tornar um lobo quando a lua subir ao céu e brilhar Meu pai me dizia isso e eu nunca vou esquecer Norma tampou a boca e começou a chorar copiosamente enquanto perguntava O que nós vamos fazer agora, amor? Eu me sentei novamente ao lado da minha esposa e ele respondeu Nós realmente pensamos que aquela criatura tivesse ido embora mas nós não podíamos estar mais enganados olhei pela janela e com a tranquilidade tomando conta do sítio falei pra Norma baixinho vou à sala ver se vejo algo pela frente Não saia daqui Norma não é segura lembra o que conversamos? Ela balançou a cabeça concordando ainda chorava de soluçar Empurrei guardar roupas do nosso quarto e peguei a velha espingarda que meu pai havia me dado dei a ela e lhe mostrei como atirar Norma se desesperou porque nunca havia feito aquilo É só mirar e apertar aqui Norma Não hesite Se aquilo entrar nesse quarto não hesite está ouvindo? Fui até nossa cama e a levantei pois eu havia guardado ali o objeto que o homem desconhecido da venda havia colocado na minha cintura Essa arma pode ser sua única esperança lembrei de sua frase Eu não imaginava que a fosse usar ainda naquela noite O objeto estava enrolado num pano e ao desenrolá-la mais cedo vi que era uma adaga de prata Seu brilho refletia em meus olhos A enrolei novamente e guardei debaixo do colchão caso um dia precisasse Poucas horas depois estava eu novamente em posse dela aguardando em minha cintura Passei um bom tempo ali espiando pelas prestas da sala mas a única coisa que conseguia ver era o rastro de destruição deixado por aquela besta fera Me convenci que realmente não havia mais perigo Resolvi voltar para o quarto e ficar com Norma mas quando me aproximava da porta ouvi um estrodo terrível e em seguida os tiros da espingarda Eu corri o máximo que pude para dentro do quarto e quando cheguei vi Norma atirando fervorosamente naquele ser enorme tomado por pelos negros como a noite Ela tinha o rosto como de cães ou de lobos não sei bem numa mistura de animal e homem Ele rosnava e babava e exibia os caninos para minha mulher Vi quando garras longas lhe saíram das patas enquanto as balas o atingia Ele não se importava com aquilo e eu me impressionei como aquela munição não era capaz de feri-lo Mas o estranho forasteiro já havia me dito aquilo A besta havia entrado pela janela do nosso quarto Como eu não havia pensado naquela possibilidade Acho que eu não imaginava que aquele ser pudesse agir premeditadamente Pensei que agisse apenas no impulso assassino Mas aquela havia armado um plano e nos enganou Ela só estava aguardando o momento certo para atacar Norma deu um grito de desespero A arma agora estava descarregada O som de medo da minha esposa me trouxe de volta do choque que eu havia entrado Eu petrifiquei quando vi a criatura suspender minha mulher pelo pescoço segurando apenas com uma das mãos A criatura covarde tinha sede de sangue nos olhos Eu não pensei duas vezes Corri e pulei em cima daquela fera Eu era alto também e muito forte Não como aquele monstro mas suficiente para que entrássemos num combate Porém ela me golpeou na cabeça com as patas me deixando completamente zonzo Eu não via mais nada Eu não consegui feri-lo Mas fiz o suficiente para tirar a atenção da fera de cima de Norma que já sufocava Aquele monstro não imaginava que eu teria coragem de enfrentá-lo daquela forma Porém para salvar minha família eu daria minha própria vida Eu gritava para Norma que fugisse enquanto aquela criatura desferia golpes em mim Norma hesitava mas eu continuava ordenando morrendo de dor até que aliviado eu vi quando ela foi na direção da porta Porém eu não imaginava que eu não era o único disposto a dar a vida por amor Ela ainda recuperava o fôlego quando a vi se abaixar e pegar a espingarda que aquele demônio havia arrancado e jogado longe Sem pensar duas vezes ela usou o pouco da força que tinha e atacou a fera batendo nela com a espingarda Essa foi a pior decisão de Norma em toda sua vida Ela não conseguia feri-la Tudo o que conseguiu foi tirar a atenção de mim e atrair para ela novamente Mesmo sem forças Norma lhe acertava várias pancadas mas apenas aguçava-lhe ainda mais o ódio A criatura no entanto com apenas uma investida se colocou em cima de minha mulher e cravou suas presas bem no ombro dela sem nenhuma piedade Norma engoliu o choro mas eu reconheci aquele olhar A fera então arremessou o corpo dela longe fazendo com que batesse na parede com tremenda violência Ela não mais conseguiu segurar a dor No chão gemia e colocava as mãos na barriga até que desmaiou Eu me arrastava pelo quarto completamente zonzo pelas pancadas que havia levado Ainda assim meu coração me guiava até onde estava minha família Mas antes de mim a fera chegou até eles com passadas curtas apreciando o cheiro que escorria dos ombros de Norma Tessa havia voltado para matar e devorar minha esposa porque ela estava grávida Aquilo era cruel e inexplicável O ódio consumiu meu coração e uma força descomunal invadiu meu ser Aquele monstro se preparou para atacar minha mulher e tirar-lhe a vida quando eu saltei em cima dela A criatura me jogou no chão e se virou sobre mim Neste momento eu senti uma dor aguda na coxa como se algo me ferisse Pensei que aquilo fossem as garras do lobisomem me ferindo Mas quando levantei os olhos as duas patas dela estavam livres e seus olhos me olhavam fixamente Então eu lembrei que era a adaga que estava em minha cintura que com o impacto da queda havia me ferido acidentalmente a coxa Apesar da dor um fio de esperança novamente brotou no meu coração Com muito esforço retirei a adaga de onde havia cravado A criatura parecia conhecer aquela arma pois me mostrou os caninos imensos e sujos do sangue de Norma no mesmo instante em que a viu Antes que o lobisomem pudesse me atacar eu o ataquei primeiro e cravei a arma do forasteiro bem no peito surpreendendo a besta com minha coragem Dessa vez a criatura covarde urrou de dor Ela ainda tentou tirá-la se contorcendo mas era como se a prata queimasse suas patas assim como seu peito Ela não conseguia tocar aquele objeto Mais uma vez ela uivou Dessa vez de desespero e eu assisti seu corpo fétido e pesado desfalecendo em cima de mim Aquela criatura estava morta Com muita dificuldade juntei as forças que ainda me restavam e com a adrenalina do momento consegui sair debaixo do corpo daquele monstro Fui me arrastando até minha norma com o coração despedaçado temendo o pior Meu trajeto de arrasto foi sob orações a Deus que ela estivesse apenas desmaiada Eu vi quando ela retomava a consciência gemendo de dor quando finalmente cheguei a ela Ao seu redor havia se formado uma poça imensa de sangue mas não eram apenas da mordida Era o sangue do nosso filho que escorria do corpo de minha mulher Norma levava as mãos à parte baixa da barriga chorando em desespero dizendo que estávamos perdendo o bebê Ela tentava se levantar de qualquer forma Meu coração sangrava vendo aquela cena Eu queria gritar mas não podia Eu então apenas abracei Norma suprimindo minha dor para tentar consolá-la Nós chorávamos abraçados quando nos demos conta enojados de que aquela criatura se transformava novamente no corpo de Tessa Aquele ser desgraçado era mesmo a estranha da porteira Pela janela destruída vimos quando uma luz se aproximou de nós e uma voz que reconheci no mesmo instante me falou Ah meu Deus deveria ter vindo mais cedo Era ele o homem que havia me dado aquela daga Ele nos olhou e deu as condolências Eu sinto muito sinto mesmo mas vocês precisam de cuidados médicos Eu não conseguia falar nada Eu não tinha mais forças Então ele saltou ali mesmo pela janela quebrada e pegou Norma no colo me ordenando que eu me levantasse Precisamos ir agora rapaz ou você vai perdê-la também Entramos no carro em silêncio e no caminho para o hospital eu tentava processar tudo aquilo que havia acontecido Era inacreditável Aquilo até um dia atrás para nós era uma lenda um pesadelo na melhor das hipóteses e agora havia se tornado real Por que meu Deus Por que eu me perguntava me lamentando Por que tantas coisas ruins nos aconteciam Nós só queríamos ser felizes Naquele momento o sentimento de culpa tomou conta de mim Era meu dever protegê-los mas eu não cumprir a meu papel Como se lesse meus pensamentos de autopiedade o homem me falou Aquilo era um lobisomem rapaz Se é isso que você ainda está questionando aí perdido nesse silêncio tenha certeza de que sim Essas criaturas vagam pelo mundo enquanto pessoas descrentes teimam em ridicularizar sua existência O que aconteceu com você e sua família foi mais um ataque que muitas pessoas dirão ser de animal do mato Você é um dos poucos que sobrevivem para contar a verdade mas será um dos muitos que ninguém acreditará Não se culpe Eu sei que você deve estar o fazendo Eu lamentava a vida perdida de nosso primeiro filho porque apesar da violência com que fora atacada Norma parecia bem Mas eu descobriria mais tarde que meu filho não era o único a ser tirado de mim Eu abraçava com forças o corpo quase desfalecido de minha esposa que a todo momento gemia de dor Ela estava desacordada e delirando Seu corpo ardia em febre e seus lábios e pele estavam pálidos Norma estava banhada em suor Naquele momento me dei conta que eu estava encharcado também Porém, de sangue Meu, de Norma e daquela fera O ferimento da adaga que antes não doía devido à adrenalina e o medo do momento agora pulsava e latejava fortemente O corte também sangrava muito e a dor era insuportável Olhava pela janela do carro e via vegetação ainda clara pela luz do luar pois ainda não havia passado das quatro e meia da manhã Olhava para aquele estranho que dirigia com destreza e maestria naquele caminho cheio de buracos que nos levaria até o pequeno hospital do vilarejo Eu ficava me perguntando quem era aquele homem e como conseguiu nos encontrar Seu rosto era nítido semblante de preocupação e medo que ele estava sentindo Mas por quê? Qual o interesse dele em nós? Em meio ao choro recostei minha cabeça no banco do carro e sorri ironicamente Pensei em tudo que havia acontecido aquela noite Eu nunca havia imaginado que as histórias contadas pelos meus avós tios e pais um dia pudessem se tornar real Como eu já disse eu era um homem de muita fé mas em relação a lendas e outras coisas sobrenaturais eu era totalmente excético Afinal tudo aquilo para mim não passava de velhas lendas contadas para assustar crianças rebeldes e desobedientes que gostavam de brincar até tarde na rua Mas naquele momento o que não passava de lendas e mitos para mim se tornava real bem diante dos meus olhos Foram apenas alguns minutos até o vilarejo pois o trecho que fazíamos de mais ou menos uma hora de carroça de carro levava menos da metade do tempo Mas aqueles minutos pareciam eternos As imagens daquele ser atacando Norma não saíam de minha cabeça Era uma tortura ficar lembrando daquilo Eu tinha todos os sentimentos misturados Raiva medo agonia Naquele momento comecei a sentir um calafrio pelo corpo O ferimento repuxava meus nervos da perna Comecei a me sentir fraco e zonzo Uma ânsia de vômito tomou conta do meu estômago Meu corpo todo doía Eu não tinha forças para me mover Minha visão embaçou e depois ficou tudo escuro Aos poucos acordei com a visão embaçada e vi que estava perdido A imagem da fera vinha nos meus pensamentos me lembrando que eu tinha mesmo vivido tudo aquilo e que eu não estava acordando de um pesadelo O forasteiro carregava norma para o hospital adentro enquanto dizia que havia outro ferido dentro do carro Tentei sair por conta própria mas minhas forças faltaram e eu fui de encontro ao frio chão do hospital Sentiu uma mão me segurar e falou para mim Vá com calma meu jovem Você está fraco pois perdeu muito sangue Sem falar nesse ferimento na sua perna Isso está infeccionado Dois estranhos me carregaram para dentro e eu desfaleci novamente Quando acordei o forasteiro estava ao meu lado Quem é você? Como você nos encontrou? Onde está minha esposa? O homem me respondeu Ei, ei Calma aí rapaz Pega leve Uma pergunta de cada vez Primeiro vamos ver essa ferida sua Depois conversaremos Arão Mas eu continuei Como você sabe meu nome? O que você quer da gente? Novamente o estranho falou Meu jovem eu já lhe falei Uma coisa de cada vez tudo bem? Ele então caminhou pelo quarto depois se virou para mim calmamente dizendo Eu sou um caçador de criaturas da noite como essa que atacou sua família Eu estava no rastro dela há um bom tempo Foi assim que eu cheguei até você Pois já faz um tempo que ela está fazendo estragos Eu encarei aquele homem transferindo meu ódio para ele e então lhe falei Parece que você fracassou na sua função companheiro não é mesmo? Aquele homem me ignorou e continuou me falando Como eu dizia antes de você me interromper minha função era matar aquela fera então eu fiquei de tocaia porque seu sítio foi o único que não havia sido atacado ainda mas infelizmente elas encontrou primeiro do que eu Eu não queria continuar aquela conversa então perguntei mais uma vez Onde está minha esposa? Está no quarto ao lado Mas temos que conversar um assunto delicado antes que você a encontre Eu não deixei ele sequer terminar Novamente me levantei só que dessa vez não caí Sustentei o corpo e retirei os soros que estavam em minha veia indo de encontro à Norma Abri a porta devagar e vi um médico na sala conversando com ela O assunto era sério pois o homem balançava a cabeça negando enquanto ela chorava Eu imaginava o que era na minha garganta um nó se formou Os dois olharam para mim e o médico me cumprimentou dizendo Vou deixar vocês a sós sinto muito Me aproximei da cama de Norma e lhe abracei enquanto ela se desmanchava nos meus ombros Nós ficamos ali abraçados em silêncio ouvindo apenas os refungos um do outro Pensei que tinha morrido Tive tanto medo de te perder Norma Mas você está aqui e eu estou muito feliz por você ter sobrevivido Eu falei soltando-a do meu abraço Eu coloquei minhas mãos no rosto dela e a olhei profundamente nos olhos Então ela virou a face enxugando as lágrimas e retirou minhas mãos Como você pode estar feliz? Perdemos nosso filho Aaron Ele não resistiu à queda Ela apontou a barriga mas nesse momento a ferida do ombro lhe deu uma fisgada e ela gemeu sentindo uma terrível dor Ela levou então as mãos nos pontos que havia recebido e me pediu que a deixasse sozinha Não amor de forma alguma eu vou ficar aqui com você Mas antes de terminar ela gritou comigo me interrompendo e com fúria nos olhos me ordenou que saísse Me deixa só Eu quero ficar só Sai daqui agora Aaron Esbravejada apontando a porta Eu me retirei imediatamente sem entender aquele comportamento da minha doce amada esposa Ela estava triste e naquelas horas nós costumávamos ser um consolo para o outro Porém pela primeira vez ela queria ficar sozinha Procurei dar tempo a ela mas não quis voltar para o quarto onde estava antes Mesmo fraco e com dor eu fugi do hospital e voltei para o sítio Eu não conseguia processar o que estava acontecendo direito Peguei carona com a ajudante do Sr. Bento que passava e fui para casa Já na porteira vi tudo destruído Minha horta plantações Havia sangue de nossos animais espalhados pelo quintal A entrada A entrada de nossa casa antes idílica e convidativa graças ao jardim de Norma agora eram apenas destroços de canteiros Entrei na casa e fui em direção ao nosso quarto e para minha surpresa o corpo daquela moça não estava mais lá Me preocupei Teria eu falhado em matar aquela fera que destruiu minha família Fui até a cozinha pensando no que faria se aquela criatura estivesse viva e voltasse para nos atacar de novo Para minha surpresa pregado no armário estava um bilhete fixado com a mesma daga a qual eu havia cravado o peito da maldita fera Eu sabia que você viria É teimoso como uma mula exatamente como tem que ser Não se preocupe a fera está morta Fui eu quem deu fim a carcaça do animal que já te adianto Precisa ser queimados depois de mortos Cuide bem de Baby ela é muito especial Em breve nos veremos PS Ainda precisamos conversar sobre sua esposa O assunto é muito delicado Eu fiquei pensando que assunto seria aquele e para onde ele havia ido Afinal que diastas é Baby? Retirei o papel e ao olhar aquele objeto que segurava vi cravado o nome referido na daga Baby? É sério isso? Quem colocaria o nome de uma daga de Baby? E por que tanto apego nessa coisa? Balancei a cabeça em desaprovação pensando Minha nossa que homem mais esquisito fui até a sala e me deitei um pouco no sofá e por lá mesmo adormeci quando acordei estava tudo escuro apenas o clarão da luz da lua que entrava pelas brechas das telhas fui até o lado de fora da casa e me sentei no degrau da varanda então comecei a pensar novamente minha esposa estava triste pela perda do bebê nosso sítio e única fonte de renda estavam destruídos sem contar que nada impedia que outras criaturas aparecessem uma vez que existiam até caçadores para elas tudo doía mas não mais o estado de minha mulher ela estava arrasada e ver alguém que amamos daquele jeito pode nos consumir mas eu precisava ser forte eu tinha que voltar para o hospital olhei para a lua que iluminava o céu perguntei a Deus mais uma vez porque tantas coisas tristes aconteciam na nossa vida como se Norma e eu fôssemos os únicos desafortunados do mundo naquele momento olhei para o chão e observei que o sangue escorria pela extensão da minha perna os pontos estavam se rompendo devido meus esforços eu senti uma forte dor vinda do meu machucado a dor estava me paralisando um terrível medo então tomou conta de mim e eu comecei a ouvir os gritos de Norma meu coração sentia tudo novamente e começou a bater descompassado uma ira tomou conta de mim como nunca antes eu sempre fui um homem bom extremamente educado manso nunca me meter em nenhuma briga e todos gostavam de mim e me respeitavam mas o que eu ganhar até então eu não entendia aqueles sentimentos não sabia nem de onde vinham só sabia que ali nascia uma grande revolta completamente exausto adormeci de novo ali mesmo e quando eu acordasse eu já não seria mais aquele cidadão tão pacato um mês já havia se passado mas parecia um século tudo em minha vida mudara e parecia estar de cabeça para baixo eu já não conseguia tirar o sustento do meu próprio sítio precisei trabalhar com o senhor Bento como peão cuidando dos animais Norma que antes era uma mulher alegre feliz e mansa e que irradiava a todos com seu sorriso pelo qual eu havia me encantado já não existia também a mulher carinhosa com qual me casara agora agia com estupidez o tempo todo como se não tivesse mais um pingo de amor ela tinha hábitos muito estranhos também que me tiravam o sono nos primeiros dias eu pensei que aquilo fosse normal um tipo de depressão pela perda do bebê e pânico pelo que havíamos passado mas era muito pior do que isso a lida no sítio do senhor Bento era bem mais puxado que no nosso pois o sítio dele era muito maior eu chegava em casa morto de cansado eu procurava por Norma e ela não estava das vezes em que eu a encontrava ela desaparecia no meio da noite sem dar nenhuma satisfação se eu me atrevesse a perguntar onde ela havia ido ela apenas dizia que precisava pensar que queria ficar sozinha agora ela queria constantemente isso eu já nem lembrava quando for a última vez que minha mulher olhava pra mim aquele olhar que me dava chão agora se desviava todas as vezes que eu o procurava um olhar de desprezo tomar a conta de Norma ela passava o dia todo dormindo estava sempre cansada era eu quem precisava cuidar dos afazeres da casa e preparar a minha marmita que eu fazia sem reclamar embora sentisse profundamente falta da comida saborosa e cheia de amor que ela preparava sua aparência física também havia mudado completamente a pele estava pálida e seus lábios pareciam não ter cor as olheiras embaixo dos olhos eram nítidas o que eu não entendia porque ela dormia boa parte do tempo os olhos azuis não brilhavam como antes eram opacos e sem viço e o sorriso eu já não via tempos em sua face eu voltava para casa naquela tarde pensando em como minha vida era boa e eu não sabia para piorar os ataques na região haviam voltado os animais estavam parecendo mortos novamente nas redondezas só que desta vez a situação era pior um casal de namorados havia sido encontrado mortos na cidade vizinha com os mesmos ferimentos que os animais sofriam várias fazendas estavam sofrendo ataques e os pobres animais padecendo quando ouvi essa notícia no rádio resolvi voltar mais cedo para casa eu estava chegando tarde pois estávamos construindo um galinheiro mais seguro no sítio de seu bento mas essa notícia me deixou muito preocupado mesmo Norma me ignorando como estava fazendo eu ainda tinha muito amor por ela e não queria que nada acontecesse novamente cheguei em casa e chamei por ela que para variar não respondeu ouvi um barulho estranho vindo do banheiro parecia de alguém vomitando corri para ver se ela estava passando mal e tomei um baita susto quando a vi Norma havia cortado o lindo cabelo cor de mel antes em caracolados e longos tão curtos quanto os meus Norma o que aconteceu? ela olhou para mim e apenas respondeu nada como nada? olha o que você fez com seu cabelo você sempre o amou eu sempre o amei falei pegando as mechas longas no chão realmente muito sentido ela me ignorou por completo e fez vômito novamente está passando mal? me levantei e levei as mãos no rosto dela mas no reflexo ela me deu um tapa nas mãos como se sentisse nojo de mim me deixa tá? não me toca e o cabelo é meu eu faço o que eu quiser com ele não era para você estar trabalhando não? percebi que havia sangue no braço dela e quis saber imediatamente onde ela havia se machucado ela se afastou de mim dizendo não aconteceu nada ela então lavou os braços e eu percebi que o sangue não era dela no chão vi que as roupas que ela usava estavam rasgadas aquilo me acendeu um sinal de alerta aonde você arrumou esse sangue Norma e o que aconteceu com as suas roupas? ela olhou para mim com um olhar de fúria e já foi me empurrando do nosso banheiro saia daqui sai sai ela parou no meio do caminho ainda dentro do banheiro gritando e me falou aquela norma que você conheceu e se casou não existe mais ela morreu Aron junto com seu filho por culpa sua mesmo porque ao invés de cuidar e proteger ele você nos deixou sozinhos naquele quarto à mercê daquela fera se tem um culpado disso tudo é você agora sai daqui e me deixe em paz falou ela terminando de me expulsar e batendo a porta do banheiro meu sangue fervia e gelava ao mesmo tempo furioso eu comecei a socar a porta a ponto de arrombá-la aonde é que você vai todas as noites Norma eu quero saber me responda fizemos um silêncio e ela abriu a porta me olhando nos olhos como um bom tempo não fazia você sabe muito bem onde eu vou amor falou sarcástica esboçando um sorriso você é tão inteligente é só pensar um pouco o que vai saber então bateu a porta novamente com força ainda maior meu casamento havia acabado aquela mulher ali não era minha norma aquela fera havia tirado realmente tudo de mim tudo ainda perdida nos meus pensamentos ouvi quando bater a nossa porta me dirigia a ela tentando recuperar a sanidade e quando abri dei de cara com ele o tal caçador com pouquíssima paciência eu fui logo lhe dizendo ah senhor me desculpa mas agora não é um bom momento não aí que você se engana meu jovem agora é exatamente o momento certo você precisa vir comigo precisamos esclarecer alguns pontos meu senhor eu não vou a lugar nenhum com você estou cheio de problema aqui o homem ficou me olhando muito sério eu teria medo daquele sujeito na minha casa não tivesse eu passando por problemas maiores naquele momento olha pra mim rapaz diga se eu estou te pedindo alguma coisa meu tempo é muito curto e valioso e eu não gosto de repetir as palavras eu olhei e vi que ele não parecia brincar eu precisava de ar também então entrei na caminhonete vermelha dele saímos dali e paramos perto de um riacho que estava próximo do meu sítio descemos do carro e ele respirou o ar do local então eu fui logo lhe perguntando o que que é o que que o senhor quer ele me olhou sério novamente e veio caminhando até onde eu estava é como eu te disse garoto meu tempo é muito valioso pra ficar enrolando por aqui eu estou muito longe de casa e já há um bom tempo então vamos direto ao assunto sua mulher é um lobisomem aquilo me fez gelar o medo e a estranheza nas palavras dele me acertou em cheio e eu comecei a rir de nervoso como é que é? eu perguntava rindo sem tirar os olhos do sujeito que não apareceu gostar da minha reação mas do que é que você está rindo seu idiota? por acaso eu tenho cara de palhaço? palhaço? não, não você é maluco mesmo falei dando as costas pra ele caminhando no sentido de casa ele apenas continuou parado onde estava enquanto gritava pra mim eu não fui embora garoto eu estava pelos arredores observando vocês desde que foram atacados desde que foi mordida sua mulher tem feito uma ruaça na região ela sai nas noites pra se transformar e se alimenta dos animais da fazenda dos outros eu parei de rir no mesmo instante ainda de costas eu permaneci estático apenas ouvindo você achou que ela saísse nas madrugadas pra que hein? sua esposa não tem consciência real do que faz ainda não por isso eu não a matei quando pude embora eu ainda esteja em seu encalço mas isso não vai demorar acontecer Aron posso lhe garantir senti como se levasse um soco no estômago ele estava caçando norma e ainda me falava aquilo o que é que estava acontecendo em que mundo eu estava isso ainda não é o pior ele continuou os dois jovens desaparecidos foi ela quem matou eu não cheguei a tempo pra salvá-los pois o jovem era valente e imprudente ele foi de encontro a ela e ainda levou a namorada junto estragando a minha estratégia ela então os atacou com uma fúria infernal eu consegui baleá-la na perna mesmo assim ela fugiu norma um lobisomem claro fazia muito sentido a mudança repentina aquela raiva a força as saídas noturnas as roupas rasgadas o sangue lembrei-me que ela estava mancando quando me empurrava o que corroborava a afirmação do tiro eu esfregava minha cabeça em desespero eu me culpava como aquilo era possível eu nem imaginava que existissem lobisomens agora eu descobria que eles proliferavam ainda cético me virei pra ele perguntei porque então ela não havia me atacado o caçador me respondeu que seria uma questão de tempo que no meio do desespero de se transformar ela fugia e que quando já estava transformada estava longe de mim por isso eu não havia sido ainda uma de suas vítimas ele se aproximou novamente de mim e falou olha Aaron eu sei que não nos conhecemos na melhor das circunstâncias desculpa meu jeito bruto de jogar tudo assim de uma vez mas ela está incontrolável agora que já fez suas primeiras vítimas humanas não vai parar mais ela vai atacar atacar até deixar de pensar como humana pensar totalmente como fera eu temo por sua vida sinto muito mesmo mas nós vamos ter que pará-la eu me virei novamente para ele perguntei pará-la é o mesmo que matar minha mulher não mesmo senhor caçador a culpa disso tudo é minha então se ela me atacar será mais do que justo falei olhando para ele disposto a me atracar se fosse preciso para defender minha mulher você não teve como evitar nada disso garoto a culpa não é sua e sua mulher já está morta morreu quando foi mordida por aquela criatura a mulher que levamos para o hospital não era mais ela eu corri o máximo que pude mas quem acordou não foi ela foi outra coisa infelizmente não salvamos sua mulher mas isso não é momento para ficar se martirizando o caçador continuava falando sem parar como se fosse a coisa mais natural do mundo que estava acontecendo eu balançava a cabeça ainda negando não é possível senhor você não entende porque não é sua família que foi destruída por um monstro você não sabe de nada gritava descontroladamente com ele enquanto ele ouvia tudo calado eu ia jogando todo meu sofrimento em sua cara até que sem que eu esperasse ele se virou e quando voltou me deu uma bofetada na cara meu rosto queimou e eu arregalei os olhos com a atitude dele eu não era de briga mas não deixaria aquilo daquele jeito eu já ia revidar quando ouvi falando você acha mesmo garoto acha que estou nessa vida porque gosto de caçar essas criaturas todos temos nossos próprios fantasmas ele completou coitadinho do arão perdeu tudo ele ria alto você acha mesmo que foi o único a passar por isso o único que teve que sacrificar pessoas que ama para se proteger e proteger inocentes de criatura das trevas você não é a única pessoa que assistiu a família ser morta diante da própria cara sem poder fazer nada rapaz sabe quantas pessoas que eu amava eu precisei sacrificar para não ver vítimas inocentes sendo machucadas não sabe não é nem eu porque eu já perdi a conta o homem andou olhando para o céu e então completou é como que dizem por aí não me fale sobre o que você não viu nem comente o que você não sentiu cada um sabe a dor que carrega o peso que leva as dificuldades que passa e as lutas que enfrenta todos nós temos nossa própria história de vida que não cabe ser julgado por quem não as viveu e não as conhece com com o olhar ainda distante o homem ficou um tempo em silêncio até finalmente se virar para mim então Aaron ao invés de ficar exaltando sua dor e menosprezando a dor do outro saiba que sempre teve alguém que precisou ser sacrificado para que outros pudessem viver você não é o único que sofre e nem será o último mas com certeza será mais um dos que escolheram ficar chorando então eu te falo mais uma vez levante filho limpa poeira se erga e faça algo por você se não for por você faça por aqueles que você ama encontre algo que o motive qualquer coisa amor tristeza vingança você só precisa de um motivo para continuar só o encontre depois de falar aquilo ele entrou no carro e se retirou eu voltei para casa pensando em tudo que aquele caçador havia me falado minha cabeça latejava e meus pensamentos estavam todos embaralhados era nítida a voz dele e ela ficava ecoando sobre como norma pelo menos aquela quem eu conhecia já havia morrido que agora quem morava comigo era uma fera assassina de adolescentes e animais indefesos uma criatura com uma fome insaciável ao chegar em casa logo que fechei a porta me deparei com ela que estava sentada no sofá e olhando fixamente para mim eu temi pois não conseguia decifrar aquele olhar então ela me falou ele te contou tudo não foi eu fiquei surpreso com a pergunta dela ele de quem que você está falando ela deu uma risada e depois continuou você nunca foi bom em mentir arom ele o caçador ora que nos levou até o hospital vocês viraram amiguinhos agora foi deixa eu adivinhar ele pediu que você fizesse o trabalho que ele não conseguiu fazer foi covarde ele vem me observando há dias e não teve coragem de me enfrentar a versão sarcástica de norma era insuportável então eu lhe respondi com sentimento de tristeza e decepção ao mesmo tempo você enlouqueceu norma então é verdade dele você matou aqueles adolescentes ai Aaron sabe quando eu acordei naquele hospital eu já estava diferente então os dias se passaram e a cada momento eu me sentia ainda mais mudada uma força imensa um desejo insaciável sentimentos todos confusos em uma certa noite eu acordei e senti meu corpo queimando minha pele ardia e eu sentia meus ossos se quebrarem um a um eu fugi e em minutos eu já não era mais um ser humano eu era aquilo que nós nunca acreditamos que pudesse existir um desejo descomunal por carne fresca crescia dentro de mim e eu sentia que tinha que me alimentar então nas três primeiras transformações eu ataquei animais eu não queria fazer aquilo mas o instinto é muito mais forte que qualquer consciência você não entenderia eu não queria também que você descobrisse eu suspeitasse de mim por isso eu resolvi atacar outro vilarejo eu tinha medo de você descobrir a coisa na qual eu havia me transformado eu ainda nutri amor por você mas os sentimentos são muito diferentes agora a forma como humanos sentem é diferente e foi sumindo dia após dia não há espaço para uma fera e amor Aron então numa noite numa que eu estava faminta eu avistei uma casa simples e sem pensar duas vezes arrodiei procurando animais na falta deles eu derrubei aquela porta e matei toda a família que estava lá só então eu percebi o quão poderosa eu havia me tornado comecei a admirar o lado bom dessa maldita coisa no qual eu me transformava não sou mais aquela camponesa frágil e sem graça que vivia suas sombras agora eu sou uma nova mulher e eu gosto do que me tornei e não vou permitir que ninguém me tire isso tá ouvindo Aron ninguém mesmo eu me sinto viva como nunca antes eu ouvi aquilo tudo com o coração em pedaços ela não havia matado apenas os jovens ela matara uma família também minha mulher era uma assassina eu a encarava vendo que se aproximava de mim ainda olhava sem acreditar até que ela me segurou pelos braços e me lançou contra a parede esboçando um sorriso eu bati e caí no chão admirado com a força que ela tinha então escutei ela dizendo me responda Aron vai me matar então veio novamente até onde eu estava me levantou mais uma vez com uma única mão cravando suas unhas em meu pescoço depois prosseguiu não você não vai me matar sabe por que? porque você me ama porque você é bom e essa bondade vai acabar te matando dessa vez ela me arremessou em cima da mesa e logo depois me arremessou novamente contra a parede ela me pegava onde eu caía e me jogava de novo só pra mostrar a força que tinha eu sentia uma forte dor em minhas costelas provavelmente havia quebrado eu nada podia fazer me sentia tão incapaz naquele momento com vergonha de mim mesmo Norma continuava falando sem parar sabe meu amor falava em som de deboche eu poderia te matar agora mesmo mas em nome dos nossos anos de casamento eu deixarei você viver afinal você é tão covarde quanto aquele caçador então ela se virou e se despediu está anoitecendo tenho que ir afinal preciso repor minhas forças deu as costas e foi embora Norma tinha razão eu era um covarde simplesmente um covarde então desmaiei ali mesmo no canto em que eu for arremessado quando acordei estava desorientado sentindo muita dor olhei pela janela e já era noite meu coração apertou em pensar nas vítimas que Norma ainda faria fui até nosso quarto e vi tudo revirado ela havia destruído até o nosso alvo de casamento parecia que não queria mais registro de sua vida antes de ser aquilo que tinha se transformado meu coração parecia destruído vi uma foto no chão e era Norma lindamente com seus longos cabelos cor de mel e aquele sorriso sincero e delicado que me encantou realmente aquela mulher não era mais a minha aquela que jamais machucaria alguém fiquei pensando em quão difícil deveria ser pra ela tudo aquilo afinal não era a culpa dela era a culpa do monstro que havia tomado seu corpo aquilo me enfureceu então eu peguei todas aquelas fotografias e o que havia sobrado delas e coloquei dentro de um balde depois acrescentei álcool e atiei fogo criei coragem de encarar a realidade e aceitei o meu papel lembrei dos momentos felizes que passamos juntos e os guardei na lembrança depois os enterrei nesse instante eu transformei minha dor naquele momento em força e decidi que as palavras daquele caçador tão louco era realmente a única coisa que fazia sentido no meio de tudo que acontecia ali perdido e ainda confuso contudo peguei uma foto de quando eu havia conhecido Norma e prometi aquela versão dela a quem eu tanto amava que não permitiria que outras pessoas sofressem como ela sofreu beijei a foto da linda mulher que ela fora e atirei no fogo também agora chega de ser covarde falhei suspirando fundo tomei alguns analgésicos para a dor e fiz alguns curativos nos ferimentos que ela me fizeram no pescoço vi que as minhas costelas não estavam quebradas fui até o guarda-roupa e vesti uma calça jeans e uma camiseta coloquei também uma jaqueta preta calcei minhas botas e me senti quase pronto porém faltava algo levantei meu colchão e ali estava o que faltava a adaga do forasteiro coloquei minha cintura e me olhei no espelho pela primeira vez em muito tempo me deu vontade de sorrir e eu o fiz sem nenhuma culpa agora sim estava pronto peguei meu cavalo e fui de encontro ao vilarejo eu não sabia o que me esperava mas sabia que dessa vez eu não iria fugir nem que tivesse que dar minha própria vida o cavalo galopava veloz parecendo sentir até minha ansiedade antes de chegar no vilarejo percebi gritos e movimentos numa parte da mata sem medo algum eu adentrei o caminho era escuro iluminado apenas pela luz da lua ainda de longe eu avistei o forasteiro que lutava bravamente contra uma fera a criatura era muito maior do que ele muito mais forte mas aquele homem era mesmo incrível e não se deixava intimidar ele se desvencilhava dos golpes que a besta lhe desferia mas se distraiu com minhas pesadas passadas naquela mata em fração de segundos a besta o atingiu com toda a força o lançando longe o lobisomem então foi se aproximando em passos curtos na direção daquele caçador saltei do cavalo e gritei tentando chamar a atenção dela pra mim eu realmente queria acabar com tudo aquilo mais rápido possível foi neste momento que percebi caído ali no chão as mesmas roupas que Norma vestia quando saiu de casa a criatura que o atacava era minha mulher ela tinha se transformado em uma besta enorme com mais de dois metros de altura os caninos estavam pra fora e os olhos flamejavam no escuro a fera olhava pra mim e pro objeto que estava em minhas mãos a adaga do caçador seu olhar foi tomado de ódio e fúria como se tivesse vivido tempo suficiente pra saber o estrago que aquele objeto em minhas mãos era capaz de fazer a fera ela saltou sobre mim num pulo feroz e eu pude sentir a respiração quente dela no meu ouvido. Suas patas pisoteavam meu peito, me impedindo de respirar. O cheiro era insuportável e parecia impregnar minha alma. Meus olhos se fecharam pensando em desistir, porém me lembrei do sorriso da minha verdadeira norma e de tudo que eu não viveria mais por culpa daquela criatura. O ódio me venceu. Era como se a própria voz doce da minha esposa me ordenasse a fazer meu trabalho. Mesmo com dificuldade de mover as mãos, alcancei a adaga e cravei nos ombros da fera que uivou e se retirou de cima de mim imediatamente. Recuperei o fôlego e mesmo com ódio eu falei a ela. Norma, não sei se você pode me ouvir, mas eu sei que você não faria isso. Você nunca se permitiria machucar alguém. A fera incontrolável, sem pensar duas vezes, investiu novamente sobre mim e eu precisei golpeá-la de novo com a adaga. Ela tinha medo daquele objeto, mas mesmo assim tentava me atingir. Eu era muito mais rápido por conta do medo dela. Eu estava surpreso comigo mesma. Ela então investiu de uma forma fatal e eu não tive escolhas. A golpeei sem pensar duas vezes na barriga e ouvi seu uivo ecoar na mata. Me perdoe, Norma. Falei de olhos fechados em cima dela. Me perdoe. Então eu cravei a adaga em seu peito e vi os imensos olhos vermelhos da fera desfalecerem. As lágrimas rolaram dos meus olhos e eu nem fiz questão de esconder do caçador que agora se aproximava, observando a criatura caída no chão. Sinto muito, filho. Sinto mesmo. Eu olhei para ele tentando entender o motivo dele não ter matado a fera, uma vez que tinha uma espada enorme que parecia cintilar na cintura. Ela era muito maior que a minha adaga. Eu ameacei perguntar isso para ele, mas antes que eu falasse algo, ele me interrompeu apontando a fera. Ei, veja. Olhei para o chão e vi que o corpo da fera dava lugar ao de Norma novamente. Me abaixei e me emocionei ainda mais quando ouvi um fio de voz da minha mulher me dizendo. Me perdoaram. Eu tentei, mas o instinto falou mais forte, dizia ela com sangue escorrendo pela boca. Eu segurei a cabeça dela no colo e chorando lhe falei. Já acabou. Agora já acabou. Lágrimas rolavam incessantes no meu rosto. Ela esboçou um sorriso e me pediu. Não chore, amor. Não chore. Todos temos um destino a cumprir. O meu terminou, mas o seu está apenas começando. Me perdoe. Eu quero que você seja feliz. Sempre buscamos isso, lembra? Não desista. Eu nunca quis machucar você. Você sempre me fez muito feliz. Eu lhe dei um último beijo e os olhos azuis delas fecharam para sempre. Eu então a abracei e me permiti chorar pela última vez. Depois limpei minhas lágrimas e tive uma estranha sensação de paz. Eu sabia que Norma havia partido, mas que havia me perdoado. Saber que ela tentava parar a fera fez com que eu me sentisse melhor. Aquilo me daria ainda mais forças para continuar. Uma coisa eu sabia. Eu não era mais o Aron de mês atrás. Naquele momento ali, enquanto o caçador preparava uma fogueira, eu repensei o que ela acabara de me dizer sobre o destino. O homem gentilmente pediu permissão e arrastou o corpo da minha amada. Depois me perguntou se eu queria mesmo ver aquilo. Eu tirei a aliança e beijei. Depois coloquei junto ao corpo que ele havia envolvido numa manta para queimar. Vi então as chamas altas queimarem o corpo que um dia pertenceu à minha amada esposa. Comecei a pensar comigo. Quantas pessoas ainda pensam que a maldade do mundo está apenas no que é natural. Mal sabem eles tudo o que se passa. Eu tinha uma vida normal, uma família. Agora não sei nem para onde ir. Que rumo tomar. Eu acabei de matar minha própria mulher. Ou que ela se tornou. Me virei para o caçador e lhe falei. Eu tentei, caçador. Eu tentei de todas as formas ficar de fora disso tudo. Mas agora sou eu quem faço questão de entrar nessa guerra. Eu vou caçar como você e acabar com a raça desses malditos lupinos ou de qualquer outra criatura que cruzar nosso caminho. Eu olhava para o céu e falava essas coisas de uma forma poética, esperando que ele me aplaudisse. Tanto pela coragem e atitude daquela noite, quanto pelas palavras que eram tão belas quanto as que ele tinha me dito. Pelo menos eu achava aquilo. Mas ele quebrou todo o clima do momento, com o jeito rude e seco que só ele tem. Ok, garoto, ok. Podemos partir agora? Eu o encarei, percebendo que ele mal se importava com o que eu havia dito. Ele percebeu que eu esperava uma reação melhor, então me falou. Existem feras muito piores que essas, filho. Criaturas muito mais perversas. Existem também pessoas como você, que precisam de pessoas como os caçadores para protegê-las. É claro que nem sempre conseguimos salvar a todos. Falou ele, olhando para as chamas. O que é que o Senhor quer de mim? Eu lhe perguntei. Ele então me respondeu. Quero saber se você está pronto para levar uma vida miserável, que na maioria das vezes é solitária, porém muito compensadora. Eu não sabia porquê, mas minha resposta saiu do fundo do meu coração, como se eu respondesse a um chamado que vinha direto do céu. Fiz um silêncio e então respondi ao homem. Eu estou pronto, Senhor. Pode confiar que estou. Ele balançou a cabeça afirmativamente e então me falou. Ok, garoto. Tudo bem, então. Vamos, temos um longo caminho pela frente. Caminhamos lado a lado até onde ele havia deixado a caminhoneira. Amete, meu pressentimento dizia que eu viveria grandes aventuras ao lado daquele homem. Ele estava em silêncio quando lhe falei. Você sempre soube o meu nome, Senhor, mas nenhuma vez sequer me falou o seu. Ele então parou e colocou a mão sobre meus ombros e depois me respondeu. Tony, filho. Meu nome é Tony. Ele deu um sorriso de canto de boca e finalizou. Agora vamos. Tem uma turma que eu quero te apresentar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto